Para com essa porra aí meu irmão Fala galera tudo beleza? Aqui é o Max e hoje a gente vai jogar Total War Home 2 Edição Imperador Aí galera vão deixar o seu like e não se esqueça de compartilhar O canal está crescendo aí já que o canal ainda é pequeno Preciso de apoio de vocês Eu vou começar essa campanha se tiver um bom nível de visualização Like eu continuo Se não a gente tenta outro jogo Estava pensando em jogos mais co-op Então um jogo aí para a gente colocar um canal Logo logo vai estar aí Bora lá A gente começa aqui Humm... Esparta Vamos fazer aqui O que eu gosto de fazer é o seguinte Eu gosto de pegar a cidade primeiro antes de Atenas Sempre Então o que eu vou fazer É... Recruta ou vasca? Vou olhar esse recruta Passa tônus Recruta Só três Só três Isso Já deixei ali Eles vão se atrever Passa por meio Ok Eu vou fazer Eu vou sabotar Eu vou fazer Eu vou sabotar Ok Eu vou fazer o jogo Ok Ok Então a gente me deu certo Vamos Já finalizar o plano Desculpa aí pelo som de fundo Os vizinhos aqui Eu não paro de fazer barulho É difícil É complicado Tá Agora esse cara vazou E já vem aumentando a cidade Isso não é muito bom agora Mas é Um movimento de início Então É pouca coisa Eu gosto de dominar Ali primeiro Que a Que a Atenas Porque A Macedonia É meio doida Tem hora que ela declarar guerra Tem hora que ela tá de boa Então A gente tem que dominar ali logo Ó Aqui ficou pronto Te leva Então Foi o seguinte Espera Aí Não vai precisar Depois vai ficar aqui Então Vamos lá Primeira batalha Já da campanha Só quero ver Como eu vou fazer Para tirar Não Só música Vai aparecer aqui O horário Que eu achei Para conseguir gravar Esse filho da mãe Não paro Tem hora Essas Eles têm que estar Vamos dar os arqueiros para o melhor, só mais rápido, mas não precisa lutar, não diretamente. Tá difícil, muito difícil. Acho que comemorar, fazer festa, todo mundo tem que fazer, só que aqui é tipo o dia inteiro eles não ligam para o que os outros acham. Saber respeitar as partes do outro, claro, agora aumenta mais, não que nem saber. Opa, achei aqui o Zilla. Tá, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Faz o Zilla. Um pouco do nosso, vamos derrubar tudo. Vamos ter um problema aqui. Vai dar ruim, vai dar ruim. Opa, general, general. Simplesmente desce e faz o bicho pegar. Vamos pra eles. Para eles, lá. Tocin'is. Olha a droga, ! Te deu recebeu .. Ah ! Basa ..inge-se .. Basa ..baça basa .. Não住a ! Ele sebestou! Jota! O melhor do Brasileiro é o D.I.I.P Ó que beleza Não tem problema não Aqui ó, ó Vai pra onde? Vai correr pra onde? Vai pra correr Vai pra onde? Vai pra onde? Vai longe, filhão Aqui é a parte de 7 Vai lá Vai lá Ficou Vamos tentar Isso, vamos fechar Vamos fechar o pau lá O meu já vai lançar Está pelas rédeas Rédeas não Vamo! Tem esses arqueiros, não falo de novo Meio de novo Tem esses arqueiros Então, vamos lá Vamos lá, o que acho que quase não está Tem um arqueiro Tem um arqueiro Tem um arqueiro Tem um arqueiro E um arqueiro Mas isso é um arqueiro Tem um arqueiro Tem um arqueiro Tem um arqueiro É, daqui a pouco eu não vou ter mais espaço para correr. Deixa eu ver. Você já vai assistir para aqui. Deixa eu falar. Acho que não vai dar nem tempo. Vai para mim, vai para onde? Ae, boa. Boa vitória japonais. Vai pegar uma cidade. Vai pegar uma cidade. Ae, boa. Spock. Vamos ocupar. Boa vitória japonais. Vai pegar uma cidade. Ae, beleza. Já começamos. Nossa. Spock. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha, ele está ali. Ele vai querer dar o truco. Deixa eu olhar aqui. Vou olhar aqui. Spock. Parou. O sistema de ruas dentro de uma região vai melhorar quando a prosperidade aumenta. A ruas melhor qualidade aumenta. Encerra noturno. Encerra no vídeo. Beleza. Isso aqui é para acabar o giro. Eu vou acelerando o clono verro. Beleza. Não, não. Vai ter truco. Assim que terminar a rotação, a gente já termina o vídeo. Eu já vou postar o mais rápido possível esse vídeo. Ae, se tiver um feedback legal, a gente continua com a série. Vai ter um restaurante já estava danado. Pô. Aí, meu Deus. Pô. Pô. Que beleza. Já vou deixar aqui, ó. Não gosto mais. Vamos fazer isso aqui mesmo Depois esse mano Fazer direto Isso aqui tem que ficar esperto que esse cara vai vir Só mais três Vem só aí galera então não esqueça do seu like De apoiar a série se quiser que ela continue Solta o pau vai soltando um vídeo atrás do outro Aproveitar aí os dias de folga Isso aí galera valeu Falou